Atenção, roidada a partida, meio incorrigível, largou devagar, Falturize toma a ponta, um corpo inteiro, Mimpe, corre em segundo, Aragonita Sarge em terceiro, Kerri em quarto, Trinômio em quinto, Vento Pampa em sexto, Sambista em sétimo, incorrigível, afastado, oitavo, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, Falturize em dois e três, Mimpe, corre em segundo, Vento Pampa junto aos paus, Corri em terceiro, Kerri a cabeça em quarto, Trinômio em quinto, Aragonita Sarge em sexto, Sambista em sétimo, incorrigível, oitavo, terminar a reta oposta, entraram pela variante, Falturize ao ponteiro, Mimpe lá por fora vai se chegando mais próximo em segundo, Vento Pampa agarrado em terceiro, Kerri balançado em quarto, Trinômio empurrado em quinto, Aragonita corre em sexto, incorrigível em sétimo, Sambista oitavo, pisaram os quinhentos, Falturize ao ponteiro, Mimpe e Vento Pampa lutam pela segunda, Kerri corre em quarto, contorna a curva chegada e entram pela reta final, Falturize, pequena vantagem, Mimpe, botou do lado, avança por fora e tenta a primeira, Falturize por dentro e Mimpe por fora, Mimpe por fora, vai dominando, livrou cabeça, levantagem, Falturize não se entregou, voltou por dentro, novamente, emparelhados, Falturize por dentro, Mimpe por fora, Falturize tem cabeça, levantagem, Mimpe corre em segundo e avança por fora, cabeça com cabeça, Mimpe por fora, Falturize por dentro, cabeça, 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 Mimpe livrou a cabeça, pescoço, levantagem, Falturize em segundo, voltou por dentro, novamente, emparelhados, Mimpe tem cabeça, cruza a faixa final, Primeiro para Mimpe, segundo para Forte Rice, depois Vento Pampa, Sambista, Kertrinôme, Aragonita, Farge, Incorrigible, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunçando a vitória para três, Mimpe.